Música Estou abrindo a sessão enquanto o nosso presidente não chega, já comunicou que está chegando e estou suspendendo ela até o retorno do deputado Rodrigo Amorim. Bom dia a todos, havendo número legal sobre a proteção de Deus, reabro os trabalhos agradecendo a compreensão de todos aí, agradecendo ao vice-presidente da comissão, deputado doutor Serginho, saudar o deputado Fred Pacheco, deputada Célia, deputado Luiz Paulo, deputada Verônica, deputado doutor Serginho, todas as assessorias, retomar os trabalhos aí depois, na verdade a CCJ já tinha funcionado pré-carnaval, mas retomar os trabalhos aí com vigor, duas pautas importantes, enfim, saudar a todos, todos os técnicos, TV Alerja, todos que nos assistem. Bem, vamos ao edital de convocação da sessão ordinária, item 1 da pauta, projetos de relatoria do deputado Felipinho Raves, são as emendas de plenário ao projeto de lei 6154 de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei 5.645 de 2010, para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, o agosto azul e vermelho de conscientização e cuidados preventivos com a saúde vascular. A assessoria do deputado Felipinho Raves não pediu que retirasse de pauta, portanto, vou fazer a leitura dos pareceres que já estão nos processos e colocar em discussão. e votação. O parecer do deputado Felipinho Raves é favorável às emendas. Em discussão. Favorável, parecia favorável. O Felipinho mudou? Cadê a assessoria do deputado Felipinho? Teve alteração para contrário? É, parece que pelas campanhas e tal, ele alterou. Então, vou fazer uma correção aqui. O deputado Felipinho Raves alterou o parecer dele para contrário às emendas. Então, o parecer que está vigorando é contrário às emendas em discussão. para discutir, deputado Luiz Paulo. Deputado Mink, bom dia. Bom dia a todos e todas. Gostei da sua foto com o Schoenegger, governador da Califórnia. Eu vi que você curtiu já. Deputado Luiz Paulo. A massa muscular é similar. Sr. Presidente, deputado Felipinho Raves não está presente. Eu sou autor dessas duas emendas que, em princípio, ele tinha acatado e agora, verbalmente, a sua assessoria diz que ele está rejeitando. A própria assessoria do deputado Felipinho que está aqui. Pois é, ele está rejeitando. Então, eu queria pedir à Vossa Excelência vista. Perfeito. Porque é para poder discutir com ele os motivos. Só isso. Prudente. Então, um projeto com vista ao gabinete deputado Luiz Paulo. Passa o item 2 da pauta. O presidente gosta de dizer que concede, pela ordem, muito rápido. Claro, claro. Deputado Mink. É muito rápido. É dirigida a todos. a todos os membros da CCJ. Só comentar, deputado Serginho, doutor Serginho, deputada Célia, Luiz Paulo e Fred Pacheco também, claro, o presidente. Verônica, nossa trepidante companheira. Dizer que aquele entendimento que a gente teve na CCJ, naquela sessão reservada, sobre aquele tema tão difícil da deputada Lucinha, dizer que eu acho que os acordos foram cumpridos. E a gente conseguiu, claro, a posição da maioria sempre prevalece, situação difícil, mas foi cumprido no sentido que não houve nenhuma agressão entre os deputados, não houve ninguém querendo tirar partido de nenhuma situação ou acusar alguém por seu voto de querer favorecer a B ou C. Então, para louvar aqui que o entendimento que a gente teve sobre o procedimento e o entendimento político, ele foi bem sucedido. Eu queria dizer que toda a situação não acabou, está na comissão de ética, obviamente, novas situações, mas eu queria dizer aqui que a CCJ teve um papel no sentido de que uma audiência tão complexa, delicada, fosse cada um expressando a sua opinião. Deputada Verônica usou da palavra, também eu usei da palavra, com excelência, usou. Se me permite um breve a parte sobre a matéria... A CCJ jogou um papel importante. Eu quero aproveitar o incêndio aqui, eu fiz no particular, mas quando você faz algo em público, não é no particular só, que deve ser a correção. No mesmo dia da sessão, eu fui ao plenário, eu dei um beijo lá na deputada Verônica e me retratei com ela pela... Eu, aliás, tinha pedido diversamente a vossa excelência. E aí faço em público também a deputada Verônica, do calor ali da nossa discussão, que é natural, mas eu pedi desculpa à deputada Verônica pela rudeza e tal. E claro que o melhor intuito ali seria uma votação sinérgica, por unanimidade, mas compreendo as circunstâncias, de fato, com o tema tão delicado, poderia ter sido algo pior. E aí fiquem louvados aqui todos os deputados, não só da CCJ, que trataram a matéria com a seriedade necessária, mas de todos os deputados da Casa, que, de fato, independente das vertentes ideológicas, não teve exploração midiática do fato por ninguém, nem um jogando o outro contra a imprensa. Então, entre mortos e feridos, eu acho que o resultado foi positivo. Vossa Excelência, me permite? Deputado Luiz Paulo, e passo para a Vossa Excelência. Deputado Carlos Mink, traz à baila um tema aqui que foi discutido em ambiente fechado. E agora nós estamos em ambiente aberto. Perfeito. Então, eu queria assinalar aqui, no âmbito da CCJ, senhor presidente, onde todos se expressaram sobre o tema, titulares e suplentes, fez-se questão de afirmar que ninguém aqui estava votando mérito. Perfeito. Estava se votando forma. Perfeito. Então, por via de consequência... E é a nossa missão, não é? Exatamente. Nós não entramos no mérito. Se a gente ler a defesa da deputada, se a gente ler o seu relatório, o senhor foi o relator, toda discussão é de forma, e jamais de mérito. E o que não se conseguiu unanimidade foi na forma. Eu sou um daqueles que concordo na plenitude com o seu voto, porque, na forma, nós não temos como mudar uma decisão de um membro do Poder Judiciário em processo. Perfeito. Então, na forma, nós não podemos mudar. E foi isso que foi discutido. E o que era na forma que a gente não podia mudar? Exatamente. Tínhamos que votar em plenário, não aqui. Sim ou não. Porque um parlamentar, seja ele João ou Maria, ele tem um mandato com um tempo determinado. E, se ele tem um mandato com um tempo determinado, ele não pode ser suspenso por tempo indeterminado. Isto é uma cassação indireta. Então, foi forma, não foi mérito. Mas, eu, na mesma linha, louvo. Porque cada parlamentar, tanto na CCJ quanto fora dela, no plenário, ele tem direito a votar como quiser e bem entender. Ele é dono do seu mandato. E todos têm que respeitar o voto de cada um, sem dúvida nenhuma. Então, louvo, porque é isso. Esse tema é um tema complexo. Eu já tive, ao longo dos meus mandatos aqui, votar sobre esse tema diversas vezes. Diversas vezes. Na grande maioria das vezes, fui, inclusive, derrotado. Mas, é o respeito ao voto de cada um. Então, louvo que a gente possa votar esses assuntos tão difíceis, mas continuar a ser respeitando. Porque os mandatos, se equivalem, têm que ser respeitados. Muito obrigado. Presidente, muito rápida e objetivamente, eu queria tecer também um breve comentário. Assim como o deputado Mink, eu também considero muito assertiva a postura e a posição da CCJ e também a postura do Parlamento, da Assembleia Legislativa, como um todo. Eu acho que as discussões que nós tivemos na CCJ, nas duas reuniões, foram discussões de alto nível, de altíssimo nível. Verdade. Acho que, no plenário, mantivemos também esse alto nível, independente da divergência dos votos, das opiniões. Eu mesma, por ter proferido um voto distinto na CCJ, fui procurada por diversos veículos de comunicação e me recusei a dar entrevista para todos eles. Não dei entrevista para nenhum, fui procurada por todos, fui procurada por todos para dar entrevista ao vivo e me recusei. Porque a minha posição, ela não era uma posição para tripudiar em cima de ninguém, essa não é a minha trajetória e nem a minha postura. Se fosse, eu certamente teria dado entrevista ao vivo para um monte de veículo e não fiz. Não tinha como proibir eles de divulgarem aquilo que a gente votou, mas fiz questão de não dar entrevista para deixar muito claro qual era a minha postura. E, evidentemente, aceito o pedido de desculpa de V. Exª e parabenizo V. Exª por ter postura de hombridade, de não só ter se desculpado comigo dentro do plenário, mas, principalmente, ter se desculpado publicamente. Então, as desculpas estão aceitas. Eu sei que, quando a gente está divergindo e a gente é apaixonado pela política, muitas vezes a gente se excede. Eu também me excedo, V. Exª se excedeu, mas teve a hombridade de me desculpar e eu aceito as desculpas. Aceitei já naquele dia aqui também, sem nenhum problema. Obrigado, deputada Verônica. Acho que foi um exercício de maturidade da CCJ. Aqui, também, ressaltar a forma que o presidente Rodrigo Bacelá conduziu a matéria foi muito preciso. Até dei nota 9,5 para isso. Os deputados aqui, postura do deputado Luiz Paulo, que tem uma relação pessoal do mesmo partido, mas manteve o seu viés técnico. O deputado doutor Serginho foi fundamental nesse processo. O líder do PL, o deputado Anderson Moraes, ele foi um grande maestro também, que não deixou desequilibrar e que virasse um espetáculo político. Então, faço aqui... Última parte, presidente. Durante todos os dias do nosso processo de discussão, eu mantive diálogo com o deputado Anderson Moraes e foi uma figura das mais cruciais nesse processo todo. É só para complementar muito rapidinho, pegando o gancho da deputada Verônica, eu também não dei declaração à imprensa. O que saiu no RJ2 foi um extrato do que eu falei do plenário. E, inclusive, isso é uma coisa interessante, que eu estava discutindo o limite da imunidade parlamentar. Engasguei. Os limites, e me referia a uma decisão, creio que de dois anos, do Supremo, que estabelece que a imunidade se refere aos atos, palavras e posturas no exercício do mandato e relacionado ao mandato. Foi a parte da minha fala em plenário, aliás, respondendo a uma questão de vossa excelência, que lembrou que eu tinha sido relator da Constituição, estadual, onde tinha imunidade. Por sorte, o que saiu foi exatamente uma discussão sobre um tema que é um tema relevante, que é a que se aplica a imunidade, quais são os limites. E, por isso, eu também não dei entrevista, mas foi um trecho do que eu falei da própria tribuna, até respondendo a uma questão de vossa excelência. Eu fico satisfeito que foi a consagração de um trabalho de maturidade que a gente vem fazendo ao longo desse ano na CCJ, e foi mais uma demonstração de força, vigor e maturidade. O deputado Fred também largou questões familiares e esteve presente no dia mais crítico, deputado Acelia. De fato, foi importante a presença de todos e parabéns a todos nós. Bem, vamos ao item 2 da pauta. A emenda de plenário é o projeto de lei 146 de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Dia das Crianças e a Semana de Valorização dos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma que menciona. O parecer do deputado Filipe Raves foi favorável à emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o item 3 da pauta, emenda de plenário ao projeto de lei 249 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Dia Estadual do Cuidador de Animais. O parecer do deputado Filipe Raves foi favorável à emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 4 da pauta, projeto de relatoria da deputada Verônica Lima. Emenda de plenário ao projeto de lei 624 de 2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a restrição do uso da substância borax, também conhecida como borato de sódio, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputada Verônica Lima. O parecer é favorável à emenda do deputado Luiz Paulo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 5 da pauta, projetos de relatoria do deputado Vinícius Cozolino. Emendas de plenário ao projeto de lei 6204 de 2022, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana estadual de conscientização e informação sobre as religiões de matriz africana nas escolas estaduais do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Vinícius Cozolino foi favorável às emendas 1 e 2, contrário às emendas 3, 4 e 5. Em discussão. Eu vou discutir a matéria, porque as emendas que foram acatadas pelo deputado Vinícius Cozolino, elas aprimoram o projeto e tudo mais, porém, criam obrigações num projeto que visa tão somente instituir no calendário oficial e alterar a lei, que é a lei de unidade de calendário. A gente tem feito aqui a decisão e acertada que uma lei, que é uma lei que condensa, que compila todas as datas, que é a 5.645, ela não pode ter adendos criando obrigações, programas e tudo mais. Então, nesse sentido, mantendo a inteligência do que a gente tem realizado na CCJ, eu vou dar um voto divergente, contrário a essas emendas que criam obrigações, respeitando o desejo da deputada de tão somente criar ali, incluir no calendário. Então, presidente, o senhor está dando parecer contrário a todas as emendas. Contrário a todas as emendas. E eu acompanho a vossa excelência. Presidente, mas em que ponto aqui as emendas do deputado Carlos Macedo criam obrigações ou traz algo de diferente do que foi disposto no PL? Sim, eu ia falar no mesmo sentido do deputado doutor Serginho. Porque, olha, a primeira emenda diz que a atividade de dar essas aulas é adequada à realidade de cada escola. E a segunda diz que são facultativas. Se você for ver bem, o doutor Serginho tem razão. Essas emendas que o relator acatou, elas não criam obrigações. A segunda, inclusive, diz que é facultativo. A segunda, o deputado Rodrigo, diz que é facultativo. E a primeira diz que é adequada à realidade. Ou seja, não é nenhuma obrigação. Vossa excelência me permite? Deputada Verônica e deputada nos comentários. Não, muito rapidamente, quando a vossa excelência argumentou, eu estava até concordando, depois eu fui dar uma revisada. Eu estou revendo também. A semana deverá ter como foco palestras, atividades interdisciplinares, ficando a critério da gestão escolar. Então, está muito pouco impositiva. E as emendas do deputado Macedo preservam até aqueles que não são adeptos àqueles da religião de matriz africana. Deputado Luz Paulo. Sr. Presidente, eu vou discordar, não de vossa excelência, do deputado Carlos Mink e da deputada Verônica. Primeiro, porque o artigo 2º, a redação já é uma contradição em si. A semana deverá, então impõe. E, lá adiante, a critério da gestão escolar. Se é deverá, como é que é a critério? Ou é poderá, ou então não é a critério. Uma coisa é absolutamente contrária à outra. Me permite só uma parte, deputado, me permite, é que deverá ter o foco e não fazer. Sim, querido. O deputado é no artigo. É o foco. Sobre o foco. Mas esta é a primeira questão. E, deputado Luz Paulo, tem uma emenda 3, que foi rejeitada pelo relatório original, que é de supressão do artigo 2º, que talvez resolvesse o... Aí, deputado Amorim, por que eu lhe acompanhei? Por que eu lhe acompanhei? Por uma questão principiológica. Olhem só. Se você está criando no calendário, incluindo uma atividade, um festejo, etc., etc., não cabe, dentro do calendário, você fazer a disciplina dessa data. Esse é o princípio que o senhor vem defendendo. Porque, se não, volto a dizer, a gente vai começar aqui na CCJ, não é discussão da forma, é discussão do mérito, se cabe, se não cabe, se está impondo, se não está impondo, etc. Eu acho que quem incluir a data, inclui a data, mas não especifica o quê. Então, por uma questão de princípio, eu estou lhe acompanhando mesmo que eu seja derrotado. Eu até retificaria o parecer para acatar a emenda nº 3, suprimindo o artigo 2º. E aí fica, de fato, a criação, que é direito da parlamentar, a proposta de criação de uma data alusiva a algum tema. Eu acho que ia ficar melhor. E aí o plenário decide se vai ou não. Mas o artigo 2º suprimido tira até a discussão em torno da boa emenda apresentada pelo deputado Carlos de Maceira. Então, eu vou retificar aqui o voto. É suprimindo o artigo 2º, que aí cai por terra essa discussão, mantendo só a data que ela propôs aqui e pronto. Acolhendo a emenda de nº 3 e rejeitando as demais. A 3, porque aí mantém só o calendário. Mantém só o calendário. Então... O que a deputada depois quiser, ela cria um programa. Perfeito. É isso. Uma vez aprovada a data, ela cria o programa, estabelecendo as regras, as diretrizes. Então, vou colocar, encerrada a discussão, votar em votação o parecer original e o voto divergente. Como vota o deputado doutor Serginho? Acompanho a vossa excelência. Deputado Fred. Acompanho a vossa excelência. Deputada Verônica. Eu vou seguir o encaminhamento de vossa excelência. Deputada Célia. Acompanho o voto divergente. Deputado Luiz Paulo, já declarou o voto. Deputado Mink. Também acompanho. Então, por unanimidade, vem sido o voto divergente. E aí eu estou designado o relator do voto vencedor. Passo, então, ao item 3 da pauta. Ao item 6 da pauta. Que é... São projetos de minha relatoria. Projetos, blocos de projetos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Projeto 6 é o projeto 820 de 23, de autoridade do deputado Samuel Malafaia. Que autoriza o Poder Executivo a utilizar a tecnologia de reconhecimento biométrico automatizado no âmbito das escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro e da outras providências. O meu parecer... Ah, foi retirado de pauta. Então, o meu parecer é pela juridicidade com emenda. Apenas suprimindo ali o Poder Executivo regulamentar a presente lei. Mas o autor pediu para retirar de pauta. Então, não vou nem cantar o voto. Vou retirar de pauta a pedido do autor. Está retirado o item 6 de pauta. Está retirado? Então, está retirado de pauta. Item 7. Projeto de lei 843 de 23, de autoria do deputado Marcelo Dino. Que autoriza o Poder Executivo a criar o programa Escola Sem Medo, que tem como objetivo garantir a integridade física de alunos, pais e professores, por meio de contratação de agentes de segurança, para atuar nas escolas públicas e estaduais. O parecer foi pela juridicidade com emendas. Qual é a emenda? Presidente. Em discussão. Não, qual é a emenda que não está aqui? Foi em relação à modificação do artigo 2º. Ah, isso que eu ia dizer. Para indicar a fonte de custeio. Ah, então o assinante suprimiu. Isso. E o terceiro da regulamentação? Não, eu alterei. Alterei. Foi modificação. Na verdade, acatei a emenda modificativa número 1, que ela tira a despesa genérica, a forma original que foi colocada no texto do autor, despesa genérica do artigo 2º, e adota a emenda que estabelece a fonte de custeio, que é o Fundeb e o Fized. Presidente. Presidente. Presidente, eu também. Deputada Verônica, deputada Sérgio e deputada Luiz Paulo. Presidente, eu estava observando aqui o PL 540 de 2023, que cria o programa de segurança presente nas escolas de autoria do deputado Elton Cristo, que é um projeto muito parecido, muito similar a esse que a gente está analisando aqui. É no mesmo sentido, não desse PL, mas uma indicação legislativa do deputado Márcio Gualberto. É que eu me lembro bem, foi muito discutido. Exato, é, que fala sobre agentes de proteção de vida nas escolas. Esse realmente é bem, praticamente igual. Não, é igual. A gente entra em uma discussão que já foi aqui debatida na CCJ, se as indicações legislativas têm um condão de causar prejudicabilidade em um projeto de lei, ainda que seja de caráter autorizativo. É uma discussão doutrinária, importante, processual, importante para a gente aqui. Mas o projeto apresentado pela deputada Verônica, do deputado Elton Cristo, ele, por mais que faça a relação com levar um modelo do segurança presente, não necessariamente a contratação de profissionais terceirizados, mas tem um objeto similar de fato. Então, merece um maior cuidado, sobretudo nesses dois aspectos. E aí eu vou retirar de pauta, com vista a mim mesmo, ou a quem queira compartilhar a vista, para que a gente possa fazer análise desses dois projetos. Eu gostaria de pedir vista conjuntamente. Quando o senhor for fazer a análise, só dar uma sugestão à vossa excelência, por isso eu tinha pedido para falar, que, veja só, quando ele autoriza o Poder Executivo a criar um programa, isto é um pleonasmo. Então, na verdade, ele está fazendo uma indicação legislativa. Ele está autorizando o Poder Executivo a fazer um programa... E se for o caso de transformação em indicação, esbarra na indicação do deputado Galberto. Isso que eu estou querendo colocar. E aí fica prejudicado, de fato. Exatamente. É esse o ponto. Eu acho que vai ser, por essa linha, realmente, a mudança do voto. Então, eu vou retirar de pauta e aí faço compartilhado aqui com a deputada Verônica, com a deputada Célia também. O 540, desculpe, ele também foi transformado. Foi... O 540 também. Foi o mesmo procedimento. Perfeito. Então, retirar de pauta. Item 8. Projeto de lei 1547-23, de autoria do deputado Luiz Paulo, que modifica a lei 2877, de 22 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e da outras providências. O parecer foi pela constitucionalidade, com emendas concluindo por substitutivo. Em discussão. Deputado Luiz Paulo. Só para saber qual foi a emenda. Qual foi a emenda? A emenda constitucional 132, de 2022, propôs... E ela está aprovada. Ela foi publicada em 21 de dezembro de 2022. É a emenda constitucional, MIC, da reforma tributária. E ela explicita que nós podemos cobrar IPVA de embarcações de passeio e jatos de executivo. Esse projeto foi apresentado em 2023. A gente estava aqui na ansiedade, por causa do princípio da anualidade, que isso ainda fosse aprovado em uma sessão extraordinária em 22... Em 23, para valer agora para 24. Mas não foi possível. E nós fizemos uma reunião com a Secretaria de Estado de Fazenda, que sugeriu uma série de pequenas modificações, que nós englobamos essas modificações e entregamos uma minuta de substitutivo ao deputado Rodrigo Amorim. Então, o substitutivo que ele está apresentando já consagra também o opinamento da Secretaria de Fazenda para o projeto. Evidentemente, quando for a pauta, poderá receber outras emendas. Mas o básico é esse. E é um projeto que pode vir dar aos cofres públicos algo como 500 a 600 milhões de reais por ano, dos quais 50% irão para os municípios. E as embarcações e os jatinhos executivos, confuante à Emenda Constitucional 132, será cobrado dos proprietários desses veículos, segundo o seu local de moradia, porque não é por placa, é por local de moradia. Sob o risco de haver uma invasão de domicílio de todos os proprietários. E isso também, evidentemente, que as outras unidades federativas evidencia-se que também, ao longo desse ano, estarão apresentando outros projetos e, possivelmente, até o dessa casa será aqui o balizador. Então, o senhor, que tem uma visão social-democrata, deputado Carlos Mendes, e acha que os impostos devem ser maiores para os ricos e mais amenos para os pobres, tem esse espírito. A deputada Célia Jordão, ela já está até sorrindo, porque, seguramente, em Angra, tem proprietários de muitas embarcações, eu não sei nem quantas ela tem. E eu estou mais sorrindo ainda, porque vai cair PVA no caixa. Deputado Luiz Paulo, aí é uma dúvida mesmo, a excelência pode esclarecer aqui. Em relação ao artigo 17, ele fala, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos tributários quanto aos veículos automotores, aquáticos e aéreos, a contar de 1º de janeiro de 2024. Não, não, eu pedi que o senhor substituísse isso. Porque a gente ia aprovar no ano passado, mas não conseguiu, ele passa para 25. Não, então, acho que a emenda... Acho que a emenda... É uma tributária, não foi. Acabei de dizer, emenda constitucional 132, 21 de dezembro de 2022. Essa que passa a permitir essa cobrança. Isso, porque antes o Supremo não permitia. Antes a gente não podia cobrar e agora pode. Deputado Mink, o artigo 17 passa a ter, com a emenda, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos tributários quanto aos veículos automotores, aquáticos e aéreos, a partir da sua regulamentação. Então, não fere nenhum princípio de anterioridade tributária. Mas é bom botar a partir da sua regulamentação? Sim, querida, porque, seguramente, depois o governo vai baixar um decreto para isso. Ok. Senão, não tem como cobrar, não é? Presidente... Deputada Célia. Eu tenho algumas dúvidas em relação aqui ao projeto, que o nobre deputado Luiz Paulo, autor da matéria, pode aqui esclarecer. Em relação ao artigo 1º, quando fala em propriedade ou posse, então, a gente fica em dúvida, ou é propriedade ou é posse. É propriedade, posse ou comodato, porque quem tem avião executivo, muitas vezes, não é dono. Faz um comodato, o avião está registrado lá nos Estados Unidos. Então, a gente tentou pegar a redação mais ampla possível para que ninguém tenha subterfúgio de fugir disso. E aí, eu particularmente... Mas a senhora... Entendo que a gente tem que definir a propriedade. Olha só... Eu acho... Bom, deixa eu esclarecer as outras dúvidas. Espera aí, espera aí. Só para ajudar aqui a deputada, é que ela não leu, possivelmente, o substitutivo. Ah, não li mesmo. Entendeu? Só isso. E qualquer dúvida também, a senhora vai poder emendar em revidente plenário, vai passar duas vezes em plenário. E, em relação ao artigo 3º, que fala sobre a incidência do IPVA, ele diz nas seguintes hipóteses, acrescenta um parágrafo segundo ao artigo 1º. O imposto fixado nesta lei quanto aos veículos automotores, aquáticos e aéreos, é devido nas seguintes hipóteses. Aquisição de embarcações de esporte ou recrie aeronaves novas, isso também foi alterado? Foi alterado. Porque veículo, quando é carro, você não paga IPVA sobre um veículo novo. Foi alterado. Então, quando você comprei esse ano, só vou pagar o ano que vem. Só vou fazer outro exercício. Então, isso também foi alterado. Foi. Eu lhe mando entregar o substitutivo. A letra B, sobre aquisição. Sobre aquisição também, o fato gerador não é o do IPVA, é do ICMS. É que embarcação e aeronave... E importação. É importação. Não, é o seguinte. É que embarcação e aeronave não têm tabela FIP. Essa é a grande dificuldade. Os carros, hoje em dia, ano a ano, têm tabela FIP. Eu, como liberal, assumir... Particularmente, entendo que Rio de Janeiro não precisa de mais impostos. Precisa de tapar os seus ralos. O seguinte. E precisa de gestão. Então, eu acho que nós vamos afugentar, mais uma vez, investidores do nosso Estado. a V. Exª vai fazer os a palavra, mas eu vou mencionar a V. Exª antes da minha fala e vou dar o direito a V. Exª se manifestar. Deputado Luiz Paulo, como um keynesiano clássico, economista que é, propôs a presente matéria, discutiu com a Fazenda de fato e o substitutivo, que é a forma, ao meu ver, ele apresenta um PL juridicamente perfeito. Está bem escrito, à luz da legislação federal, adequado à Constituição Federal. É uma lei perfeita. Existe uma discussão de mérito que eu tendo até a me filiar com o entendimento do deputado Acelia, mesmo em crise, se a gente precisa de mais imposto e por aí vai, mas, sob o ponto de vista da forma, o substitutivo apresentado diante da lei apresentada pelo deputado Luiz Paulo, o substitutivo de autoria dele próprio, discutido com o gabinete dele, torna a lei perfeita. Então, nesse sentido, acho que pode avançar para a discussão de plenário em si. Então, vou passar a palavra para o deputado Luiz Paulo. O substitutivo não foi apresentado. Não, é isso que a gente está fazendo agora. Sr. Presidente. Acatando as emendas, concluindo por substitutivo. Deputado doutor Serginho, a deputada Célia ainda é muito jovem. Então, vou falar fatos muito antigos, quando ela ainda não era nascida. No primeiro governo de Leonel de Moura Brizola, ele propôs exatamente cobrar IPVA sobre... Não foi embarcações, não. Primeiro foi sobre... Não, foi sobre embarcações. Não foi sobre aviões do Executivo. Existiu o decreto, existiu a lei e etc. Isso foi ao Supremo. E o Supremo, olha só que lação o Supremo fez. que era inconstitucional. Por quê? Porque o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, deriva da TRU, Taxa Rodoviária Única. Então, só caberia... Foi o voto do ministro, se não me engano, Marco Aurélio. Só caberia IPVA sobre veículo automotor terrestre. E os diversos outros ministros foram entrando nesse caminho absolutamente, do seu ponto de vista constitucional, errado. Não é porque o cara é ministro supremo que, no momento, também não pode ser infeliz. Por quê? Como é que se chamava a taxa? Taxa Rodoviária Única. E o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. São naturezas distintas. Uma é taxa, a outra é imposto. Mas o Supremo veio mantendo esse princípio. Para prejuízo dos estados e para prejuízo dos municípios. Isso, o Congresso Nacional tentou diversos deputados alterar. A PEC agora abriu a janela. Não conseguia. Por quê? Porque tinha que mexer na Constituição para o Supremo o engolir. O projeto da reforma tributária, ele vai, após ele, terá um outro que será sobre renda e propriedade. Tem mais ou menos seis meses para esse projeto ser apresentado. E aí, o Congresso Nacional resolveu acabar com essa inconstitucionalidade. E colocou na Constituição claramente que nós podemos cobrar. Então, do seu ponto de vista da constitucionalidade, não existe dúvida nenhuma. Está escrito na Constituição. Mas eu pedi para falar por causa do mérito. Presidente, se o senhor olhar a situação do Estado do Rio de Janeiro hoje, o senhor sabe disso, a situação é de dificílima. O rombo no orçamento é na ordem de 8 bilhões e meio. Por mais que a gente queira, e eu também quero, igual o deputado da Célia Jordão, uma gestão competente que haja funcionamento das barreiras fiscais, que não haja invasão do ICMS, etc. a gente tem algumas questões que são históricas, que a União não cumpre aquilo que é o artigo primeiro da Constituição da República. Nós somos a República Federativa do Brasil. E a União trata o Estado do Rio de Janeiro neste governo, não, historicamente, como nós fôssemos a República Unitária do Brasil. E uma das questões que está presente, e o senhor foi copartícipe junto comigo e outros parlamentares, foi a CPI da dívida. É impossível os Estados brasileiros que vai sair a nossa publicação agora neste mês. Aguentarem uns juros de 97 até 2013, de GPDI mais 6 e de 2013 para cá de IPCA mais 4. Pode fazer o regime de recuperação fiscal que quiser, que nós não vamos levantar a nossa crista. Então, a gente tem muitas lutas a travar para aumentar a receita, porque, senão, o que adianta a gente apresentar essa pilha de projetos de leis que apresentamos, principalmente para melhorar o desempenho da educação, da saúde e da segurança pública, se não vai haver recursos para esses pagamentos. Então, e, além do mais, esse especificamente do IPVA incide sobre a pirâmide de 1% da população 1% da população, dos mais ricos dos mais ricos. Então, quer seu ponto de vista da forma constitucional e, seu ponto de vista do mérito, eu também vou sustentar até o último minuto que ele é um projeto correto. Presidente, a vossa excelência me permite muito rapidamente, evidentemente, muito longe de mim dar essa aula que o deputado Luiz Paulo acabou de dar, aulas. Mas eu queria muito rapidamente dizer, fazer dois ou três comentários que eu acho que são importantes. Primeiro, eu acho que quando a gente se depara com uma iniciativa como essa, na verdade, nós estamos antecipando algo que eu acho que vai acontecer logo ali quando nós tivermos a reforma tributária. Mas já foi promulgado. Exatamente, já foi promulgado. Então, logo ali, a gente vai se deparar com essa realidade a partir da reforma tributária que já vai entrar em vigor. Então, a gente, na verdade, está produzindo legislação que tem consonância com aquilo que já foi produzido. Isso eu acho que é um primeiro elemento. Um segundo elemento que eu acho que é... Na verdade, a reforma abriu a janela para que a gente possa fazer agora. Exatamente. Um segundo elemento que eu acho que é um pouco mais conceitual que é assim. Eu acho que o cara que é trabalhador, que tem o carrinho dele, velho, pô, ele está pagando IPVA. Evidentemente que todos nós, cada um vai ter uma distinção de uma percepção sobre aquilo que deve ser feito para a gente poder atrair divisas, recursos para o Estado do Rio de Janeiro. se a gente for analisar direitinho, historicamente, o Estado do Rio de Janeiro é um Estado que abre mão de receita para poder atrair investimento. Nós não somos aquele Estado que está entre os Estados brasileiros que, historicamente, sempre centralizou esse tipo de debate e não abriu mão de receitas. Muito pelo contrário. Se a gente analisar nos últimos anos, o Estado do Rio de Janeiro não fez nada além do que abrir mão de receita, de tributo, de tudo, 24 milhões. Com esse argumento de que ia atrair investimento. E a coisa me pareceu que não desdobrou nesse sentido. Lógico que a gente tem problemas de gestão, mas a gente tem essa realidade, é uma realidade que a gente precisa perceber. E a segunda, bom, acho que esse é um elemento importante, mas, assim, o trabalhador comum com o seu carrinho velho paga IPVA. Então, por que o sujeito tem um avião, ele não pode pagar a taxa? Ele vai pagar a taxa. A reforma tributária abriu essa possibilidade, já está em vigor, a gente está produzindo legislação que tem consonância com isso. Se o cara de classe média que tem carro, o trabalhador comum que tem carro paga IPVA, quem tem avião pode pagar também uma taxa. Bom, eu suponho que quem tem um avião possa pagar a taxa. Então, eu sou favorável no mérito, na legalidade, porque tem escoro na reforma tributária, e então, eu vou votar favorável. Assim como o deputado Luiz Paulo. Alguém quer fazer uso da palavra em discussão? Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão em votação. senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Parabenizar o deputado Luiz Paulo pelo esforço na aprovação e na discussão dessa matéria. O deputado Luiz Paulo tem sustentado desde a legislatura anterior e essa, a aprovação dessa matéria. Presidente, você me permite rapidamente? Deputado Mink. o governo do qual a vossa excelência é vice-líder, devia fazer uma estátua para o deputado Luiz Paulo, porque normalmente imposto é sempre taxa, imposto, qualquer coisa, são coisas impopulares. Normalmente, quem apresenta essas matérias é o governo. E a oposição, normalmente, de forma oportunista, fala, eu sou contra, o imposto é muito alto, não pode cobrar. Então, aqui há uma inversão de valores. Um deputado que é, sempre foi oposicionista a esse governo, mas tem responsabilidade, acaba trabalhando para a arrecadação do governo, independente do ônus, porque todo imposto alguém fica pé da vida, porque ninguém quer pagar imposto nem taxa. Então, por isso, eu sugiro que o governo faça uma estátua para o deputado Luiz Paulo. O deputado Luiz Paulo não é à toa segunda-feira estava lá com o bastão na mão ao lado do governador conduzindo a equipe econômica de planejamento. Depois, eu queria fazer uma conversa consigo sobre o que eu falei nessa reunião. Eu imagino. Eu imagino. A Rádio Corredor já passou uma síntese da fala de V. Exª. Mas eu acho que é importantíssimo, deputado, o senhor fazer a impressão porque esse tema vai estar em tona de forma muito forte. Importante. Item 9 da pauta. Entendi que foi aprovada a moção da estátua. Vai ser lá no Jardim do Guanabara. Projeto de lei número 3286 de 22 é o item 9 da pauta de autoria do deputado Anderson Moraes que estabelece medidas de valorização e proteção ao servidor público no enfrentamento à corrupção nos órgãos da administração direta e indireta no estado do Rio de Janeiro na forma que menciona o projeto de relatoria do deputado doutor Serginho que teve um compromisso e retirou e deixou autorizado aqui que lesse os seus pareceres. Então, o parecer deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, a permissão como estão aprovado desde a pauta PL 5305 de 22 de autoria do deputado Anderson Moraes que garante o direito da mulher em concorrer exclusivamente com candidatas do sexo biológico feminino nas provas físicas dos concursos públicos do estado do Rio de Janeiro na forma em que menciona. Aparecer o deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade em discussão. Presidente... Para discutir, deputada Verona. Muito rapidamente, eu queria, na verdade, não tive a oportunidade de analisar, de ler o conteúdo do projeto, que é um volume muito grande, nem sempre a gente consegue ler tudo. Eu queria pedir, Vossa Excelência, se fosse possível, vistas nesse PL. Perfeito. Assim, eu tenho até um PL similar em relação, se eu não me engano, está na pauta extraordinária. Está na pauta extra, não é? Que é... Está na extra? Extra. Que é em relação às competições esportivas. questão de sexo biológico, foi uma polêmica na legislatura passada que motivou a apresentação do PL. Outros PLs em assembleias legislativas Brasil afora também tramitaram. Mas, nesse caso específico da prova, embora seja a mesma lógica, eu tenho dúvidas se há, de fato, essa competição e concurso público é uma matéria que a gente se debruçou muito na última legislatura, se há essa competição direta nas provas, nos TAFs, por exemplo. Vossa Excelência, me permite... Eles são classificatórios. Na verdade, eles são uma etapa que não elimina frontalmente um contra o outro. Não, e Vossa Excelência me permite, eu acho que isso é uma questão de competição. Eu não queria entrar muito no mérito, mas, assim, até onde eu acompanhei e observei, isso é muito de competência do Poder Executivo através do edital. Geralmente, o edital... Mas a gente pode criar regras básicas para o edital. Eu não necessariamente sou contrária a ter uma regra no edital, mas colocar, assim, da forma como está, por isso que eu pedi vistas, entende? Não, presidente, importante aí o pedido de vista da deputada Verônica, tem o deputado Valdeci para mim, que está ligando? Da deputada Verônica. Então, pedido de vista do gabinete da deputada Verônica Lima, projeto retirado de pauta. Item 11, é o projeto de lei 1423, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços na operação de saída interna de ônibus elétricos fabricados e ou montados em empresas instaladas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado doutor Serginho foi pela constitucionalidade. Portanto, boto o projeto em discussão para discutir o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu estou apresentando voto em separação, preparado pela inconstitucionalidade. Já digo que vou acompanhar a silêncio. E... Por quê? É uma tese, seu presidente, nova. Chama a atenção, inclusive, da deputada Verônica Lima, que está acompanhando a reforma tributária. Uma das bases da reforma tributária, que já está sancionada e está em vigor, é acabar com a guerra fiscal. Por isso que está criando o IBS. E acabando com o incentivo fiscal. E o que fez a reforma tributária? Ela disse explicitamente, explicitamente, que ela vai acumular recursos de 2025 a 2032, e está explicitando o volume de recursos ano a ano, no parágrafo 1º do artigo 12 da reforma tributária, de 8, 16, 24, 32, etc. Para, para, entre os anos de 29 a 32, compensar todos aqueles que foram beneficiados com incentivo fiscal no Brasil inteiro. Então, a reforma tributária botou isso no texto. Mas ainda teve uma outra preocupação que pouca gente prestou atenção. que é o inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 12. Aplica-se aos titulares de benefícios onerosos referentes ao imposto previsto no artigo 1552 da CF, que é o ICMS, regularmente concedidos até 31 de maio de 23. Não me pergunte por que 31 de maio de 23, é uma data cabalística, só o Congresso saberá explicar, mas está escrito na Constituição, até concedido em 23. Sem prejuízo de ulteriores prorrogações ou renovações observadas, etc, etc. Então, ela delimitou este prazo. Então, qualquer benefício fiscal depois desse prazo, um, não será compensado. Senão, as projeções da Constituição vão para o espaço. E a União vai ter que inventar dinheiro que também não tem. O segundo ponto é que, formalmente, o ICMS acaba em 2032, 31 de dezembro, entre vigor do IBS. Mas, continuada a incentivo fiscal, depois de promulgar a emenda constitucional, no meu entendimento, você está indo contra a natureza da emenda constitucional. Mas, me permite uma parte, deputado Luspaul. Pois não. Na verdade, com a reforma tributária, há a previsão ali de um fundo compensador que deve ser definido por lei complementar federal. Não, mas a Constituição definiu que é somente para quem, até maio de 1923, já tivesse dado o incentivo. Está escrito. o CONFAS, por exemplo, já renovou ou deu oito incentivos pós aprovação da emenda, da reforma. Olha só, renovar o incentivo até 2032 é diferente do que criar um novo incentivo. Porque, pelo CONFAS, todos os incentivos terminam em 2032, que é a lei complementar. A Constituição não destruiu isso. Eu estou dizendo o seguinte, que, no meu entendimento, não há como você dar mais incentivo porque você está contrariando a natureza da emenda constitucional. Claro que é um tema polêmico. Vai ter alguém que vai claramente... O senhor tem razão, mas só depois de 2032. Então, eu estou dando o voto divergente, é voto escrito. Se a vossa querência quiser pedir vista... Não, não, eu queria pedir... Sugeri a vossa excelência, por exemplo, que complementasse no voto alguns aspectos que eu anotei. Por exemplo, ele não faz nenhuma menção ao regime de recuperação e, em tese, afronta o regime de recuperação quando ele reduz imposto... Mas isso já há historicamente. Porque o regime de recuperação fiscal afirma... E ele não faz nenhuma menção nem nas razões da apresentação do projeto. Porque eu fui na Constituição, porque o regime já diz que você tem que reduzir, não dar novo. E ainda tem um adendo que foi sumulado aqui na Súmula 17 da CCJ, que foi objeto de discussão em plenário, inclusive com o retorno de mensagens de projetos que tinham sido aprovados anteriormente, no sentido de obrigatoriedade da previsão de impacto financeiro. E ele apresenta um projeto de natureza exclusivamente tributária, financeira, e não apresenta estudo de impacto. Presidente... Isso é razão também para a rejeição aqui na CCJ. Como é um tema... Só corroborando o voto de vossa... Como é um tema novo, e eu estou dando esse parecer em uma pilha de projetos que passaram na minha mão, e vou ter divergências imensas, só que na CCJ o deputado Rosenberg Reis vai querer chupar minha carótida. Mas, como é um tema novo, eu vou solicitar, vossa excelência, que eu faça esse ajuste que o senhor está propondo no voto... Mas a gente já pode votar. Entregue aos senhores deputados, todos, e o senhor traga na próxima sessão. Mas se vossa excelência preferir... Pode votar genericamente... A gente pode votar com vossa excelência aprimorando só o voto, mas o cerne é esse, ele tem a inconstitucionalidade, me parece. Conforme vossa excelência queira, eu já estou antecipando que vou votar com a divergência de vossa excelência. Tá bom. Então vamos votar. Então... Todo mundo concordar. Encerrado, não é vendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, eu já declaro o meu voto, acompanho a divergência pela inconstitucionalidade do deputado Luiz Paulo. Vota deputado Fred. Acompanho a divergência. Deputada Célia. Acompanho. Deputada Verônica. Acompanho a divergência. Deputado Mink. Também acompanho. Então, por unanimidade, vencida a divergência, designado deputado Luiz Paulo como relator do vencido pela inconstitucionalidade da matéria. Passo ao item 12. Projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco. PL 2150 de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que altera a lei estadual 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual do cinema acessível. Para proferir o parecer, deputado Fred Pacheco. Presidente, meu parecer é pela juridicidade, já saudando a iniciativa da deputada Verônica, por entender a importância da acessibilidade para todos. Então, meu parecer é pela juridicidade. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, ver a relação como estão, aprovado, parabenizar a deputada Verônica pela iniciativa. E tem 13 da pauta, o PL 2223 de 23, autoridade da deputada Dani Monteiro, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual de luta contra a taxia. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Pela juridicidade. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, 14 da pauta. Projeto de lei 374 de 23, autoridade do deputado Sérgio Fernandes, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o dia 27 de março, como dia estadual de conscientização da neuromelite óptica. Deputado Filipinho Raves, deu parecer pela juridicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, 15 da pauta, o PL 16, 69 de 23, de autoria do deputado Carlos Macedo, que altera a lei 3.770, de 7 de janeiro de 2002, que dispõe sobre incentivos à geração de energia elétrica alternativa e dá outras providências. O parecer do deputado Filipinho Raves é pela constitucionalidade. em discussão. Eu faço só uma alusão aqui a suprimir o artigo 2º, que o Poder Legislativo regulamentará, eu queria pedir vista. Então, independente da discussão, o deputado Luiz Paulo pediu vista, projeto com vistas, retirado para o gabinete do deputado Luiz Paulo. O projeto 16 é de autoria da deputada Marta Rocha, é o item 16 da pauta, é o 20, 21 de 23, o projeto foi retirado de pauta. 17 da pauta, PL 2349, de 23, de autoria do deputado Rafael Nobre, que declara o Parque Natural Municipal do Jericenó, prefeito Farid Abraão, como patrimônio cultural, paisagístico, de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. O parecer do deputado Filipinho Raves foi pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado 18 da pauta. PL 2646, de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que considera como patrimônio histórico e material a Escola Amada Nazarena Majones, situada à rua Euclides da Cunha, número 191, São Cristóvão, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Filipinho Raves foi pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado 19 da pauta. PL 2660, de 23, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia de defesa contra o abuso de autoridade e o Estado democrático de direito. Patriota Clezão. O parecer do deputado Filipinho Raves foi pela juridicidade. Presidente, deputado Luiz Paulo. Eu gostaria de pedir vista, porque essa redação está truncada. Porque, veja só, eu, como todo, e garanto que a vossa excelência também, é a favor que a gente tenha um dia de defesa contra o abuso de autoridade. Mas, como está a redação, parece que eu estou contra o Estado democrático de direito. Eu quero consertar essa redação para ficar claro. Você está entendendo? Fica dúbia a redação. Tinha que ter uma e-valorização do Estado democrático de direito. Não pedi vista para sugerir. Então, o projeto com vistas para o deputado Luiz Paulo. Item 20 da pauta, o PL 924 de 23, de autoria do deputado Anderson Moraes, que estabelece medidas de segurança ao acesso de visitantes às unidades escolares públicas do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Guilherme Delaroli foi pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado. O projeto de lei é o 21 da pauta, 19, 96 de 23, de autoria do deputado de Marcelo Dino, Carlos Benegay, de Armelau e Rodrigo Amorim, que acrescenta dispositivo à lei 1.890, de 14 de novembro de 1991, que regulamento disposto no inciso 9 do artigo 92 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer do deputado Guilherme Delaroli foi pela legalidade em discussão do deputado Luiz Paulo. Presidente, o senhor é o último coautor. A gente já travou essa discussão diversas vezes em plenário. Podemos nós ter a iniciativa de legislação sobre porte de arma, mesmo que seja por agentes públicos, em que horário é possível ou não? Essa discussão já foi a plenário muitas vezes. Eu não tenho aqui de memória o que se decidiu sobre esse tema. porque houve uma vez uma intensa discussão, inclusive, para armar os próprios... Os agentes do Degas. Não, só do Degas, não. Os próprios agentes do parlamento também, do Degas, etc. Então, eu queria pedir à vossa excelência, o senhor como autor, que fizesse uma reflexão sobre isso. Só isso, não estou pedindo vista, não, porque se tem legalidade de fato ou não. Estou com dúvida. É uma matéria que eu especialmente gosto muito de estudar. Na realidade, essas legislações estaduais, Brasil afora, elas não adentram a competência federal, porque elas não determinam porte de arma. Muito embora tenha até uma discussão doutrinária, que na lei do Estatuto do Desarmamento, ele elenca lá as carreiras e as possibilidades de porte de arma. E no último, penúltimo item, salvo engano, ele diz aquelas carreiras com leis específicas. E aí não dispõe se são leis federais ou se são leis estaduais, muitas leis estaduais anteriores à própria Constituição de 88. Mas que não é o caso. Na realidade, ele só está disciplinando aqui procedimento exclusivo para servidores de quem já tem o porte. É um afastamento. A gente não está deliberando se tem direito, se perde, se não perde, mas é só conduta de quem já é detentor do porte. Presidente, olha só. Eu, particularmente, acho que o agente público que tem direito ao porte de arma, ele tem direito, leva lá o entendimento, 24 horas por dia. Ou tem ou não tem. Mas, V. Exª, tem razão. Estou olhando aqui o projeto. Os deputados estão tentando disciplinar em que momento ele perderia esse uso, o afastamento do cargo, etc., etc. Então, eu acompanho o relator. Está certo. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projetos de relatoria da deputada Verônica Lima, o 22 da pauta. PL 1883 de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmico do Salgueiro e da Outras Providências, para aparecer a deputada Verônica Lima. Bom, eu dei pela constitucionalidade o parecer com enorme, enorme dor de cotovelo, porque queria eu mesma, como salgueirense raiz, que sou, ter sido autora da iniciativa. Você não é salgueirense? Eu sou salgueirense do reino. Deputada Verônica, a senhora é campeã do Carnaval, a senhora é viradora. Eu fiquei feliz pelo meu povo. Está confundindo a vermelha e branca dela. Eu fiquei feliz pelo meu povo, pelo povo de Nitella. Fui para lá, sambei, comemorei, saio na Viradouro, mas eu sou salgueirense de coração e todo mundo sabe. Então está convidado no ano que vem a desfilar pelo Salgueiro, em grande estilo. Eu comemorei meu aniversário do ano retrasado no Acadêmico de Salgueiro. Deputada Amorim desfilou. Aqui, pedi vossa excelência depois, se fosse possível, ser coautora da iniciativa. Sem dúvida, sem dúvida. Pela constitucionalidade. Para a gente desfilar junto, irmão. Vamos embora, vamos embora. Levar todos os deputados ano que vem para desfilar no Salgueiro. Então, é na verdade, deputada Verônica, eu vou sugerir a vossa excelência. Eu só espero que a vossa excelência selecione os deputados que levaram muito deputado para beijar flor e, pela primeira vez, ela não teve entre as seis. A gente vai ver que é o perfil da história. Vou sugerir a vossa excelência só acrescentar, retificar o seu parecer pela constitucionalidade com emendas para acrescentar aquela súmula 5 nossa dizendo que não implica em qualquer gravame ou imóvel. Embora esteja claro ali no... Vamos refazer, de acordo com a súmula da CCJ, constitucionalidade com emenda. Então, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneceram como estão, aprovado. 23 da pauta, o PL 2282, de 23, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que declara patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a obra literária do escritor e jornalista Lima Barreto. Aleluia! Lima Barreto, para quem não sabe, é oriundo de Niterói, pela constitucionalidade. Deve haver alguma influência do nosso presidente André Siciliano nesse projeto de lei da Andrezinho Siciliano. É bastante possível. Por isso que eu falei, aleluia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, os senhores que aprovam, permaneceram como estão, aprovado. 24 da pauta, o PL 5744, de 22, de autoria do deputado Marta Rocha, que estabelece diretrizes para a prevenção, diagnóstico e o tratamento da síndrome de esgotamento profissional entre os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer do deputado Vinícius Cosolino foi pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 25 da pauta, o PL 1018, de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 8.825, de 14 de maio de 20, para estabelecer as ações de solidariedade como serviços essenciais sempre que for decretado estado de emergência ou de calamidade que restringe a livre circulação de pessoas no Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Vinícius Cosolino foi pela constitucionalidade em discussão. não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 26 da pauta, o PL 725, de 23, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a implantação de programa estadual de prevenção contra ameaças e atentados praticados nas dependências das escolas estaduais de ensino. O parecer foi pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 27 da pauta. Projeto de lei 745, de 23, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que cria a política de enfrentamento à violência escolar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 28 da pauta, o PL 2848, de 23, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que cria a Comissão Especial de Revisão, Autotutela, Moralidade e Eficiência, Certame, para acompanhar, fiscalizar e julgar eventuais litígios e intercorrências nos concursos públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo, em discussão, para discutir o deputado Luiz Paulo e o deputado Mink. Presidente, quando eu lia o título desse projeto, Moralidade, eu tomei um susto, porque achei que o deputado Márcio Gualberto tinha virado governador do Estado. Ele está criando uma comissão especial no âmbito do executivo, com essa caneta do deputado de governador. Mas a relatoria aqui, que foi do... A Verônica Lima, que é a relatora... Não, acho que sou eu o relator, o deputado Amorim, o deputado Amorim está acolhendo, aliás, está acolhendo, não, está introduzindo algumas emendas. A primeira delas é transformando o projeto em autorizativo, devolvendo a caneta para o governador. A segunda questão é que, na sua emenda a número 3, dentre as atribuições do certame, está a atribuição dos efeitos coletivos, as anulações ocorridas, transitadas em julgado. Então, eu só acho aqui, como o senhor está afirmando aqui, o senhor está devolvendo a caneta ao governador, ao Márcio Galberto. E ao judiciário também, E ao judiciário. Está devolvendo ambas as canetas. Então, talvez, esse verbo, o senhor podia se colocar, apoderar, fazer uma coisa no condicional, só isso. Perfeito, aceito a sugestão. Porque a ideia em si, ela é boa, porque está acima de todas as secretarias. Mas quem tem que decidir se vai fazer isso ou não, evidentemente, que é o governador. Aceito a sugestão e já faço aqui uma mudança na emenda aditiva número 3, trocando o está por poderá. E me comprometendo a fazer a revisão, se for aqui do consenso de todos, deixando, alterando a conjugação verbal para botar no, sempre no poderá, deverá, ratificando a ideia de ser um projeto autorizativo e não coercitivo. presidente, acato a sugestão de vossa excelência. Deputado Mink. Só complementando o ponto que levantou o deputado Luiz Paulo e que o vossa excelência já respondeu, a minha, deputada Murim, deputado Luiz Paulo, é até uma questão, uma dúvida. Não é isso, já não é, de alguma maneira, uma atribuição à Procuradoria do Estado, ao Tribunal de Contas, ou seja, não há órgãos que têm na sua missão, claro que provocados, verificar isso, porque dá a impressão por esse projeto, independente da melhoria que vossa excelência introduziu com autorizativo e mais a observação do Luiz Paulo, a minha pergunta é a seguinte, hoje em dia, quando há esse tipo de questão, quem arbitra sobre isso? Quem é provocado? Quem tem o poder de falar alguma coisa sobre essa instituição? Eu imaginaria que em alguns casos seria a Procuradoria-Geral do Estado, em outros o Tribunal de Contas do Estado, etc., etc. Ou seja, a minha dúvida é o seguinte, a gente não está atribuindo a essa comissão algo que hoje pertence a outras instâncias caso provocadas, que dá a impressão que há um vazio absoluto em relação a temas como esses. Então, era essa a questão que é mais uma dúvida. Só me dar uma parte? Claro. Eu fiz a pergunta até dirigida à vossa excelência e ao Rodrigo Amorim. Vamos lá. Ao Tribunal de Contas, não. O Tribunal de Contas não é um órgão consultivo, ele é um órgão de contas. Então, o Tribunal de Contas, não. Cada secretaria tem na sua estrutura um procurador de Estado que opina sobre tudo que é jurídico. E um edital é um ato jurídico. Então, é a procuradoria, a instância que opina. E o Estado tem um órgão de controle que não é a procuradoria, é a controladoria geral do Estado. Então, para ter uma comissão dessa, o senhor se está passando por cima da controladoria, eu concordaria com a vossa excelência. Ou, no mínimo, a controladoria tem que estar dentro... Organizar essa comissão, presidir essa comissão. Porque o que é preciso é fortalecer a controladoria. Isso. Então, eu retiro o que eu disse e passo a ir nessa linha do deputado Luiz Paulo, de colocar a controladoria, porque dá a impressão que não existe nada. A partir de agora é que vai haver alguém para arbitrar sobre isso. E, por incrível que pareça, quem coordena isso tudo hoje, dos concursos, é a Casa Civil. Perfeito. Alguém quer fazer uso da palavra? Vossa excelência, então, na modificação, vai incluir... Incluir e mudar a conjugação verbal para botar no poder. A coordenação da controladoria, uma coisa assim. Fortalecendo a controladoria, que seria a secretaria ou o órgão pertinente. Então, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado o relatório com esse compromisso das alterações aqui sugeridas. Item 29 da pauta, o PL 164519, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução nº 5 de 19, em que ficam as unidades de saúde da rede pública e privada obrigadas a construir, constituir, perdão, comissões temáticas. O parecer do deputado doutor Serginho foi pela constitucionalidade e com emendas concluindo por substitutivo. Deputado Luiz Paulo. Ah, tá. Não, não, tá, tá bem. Eu já me achei, me achei. É, é o 29 da pauta. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 30 da pauta, OPL 6478, de 22, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei estadual nº 9.391, de 2 de setembro de 21, que internaliza o convênio ICMS 224 de 17, concede isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS nas operações internas com arroz e feijão. O parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade com emenda, concluindo por substitutivo em discussão. Um voto separado. O deputado Luiz Paulo apresentando o voto separado. Sr. Presidente, não vou entrar nem na questão do incentivo, pela prejudicabilidade. O projeto de lei do deputado Rosenberg é de 16 de novembro de 22, que é o projeto de lei 6478. E ele quer alterar a lei 9.391, de 21, para jogar isenção para 31 de julho de 23. Ocorre que o Poder Executivo aprovou a lei 2390, de 23, que promoveu a presente alteração. Então, em que pese a iniciativa do projeto de lei, ele está prejudicado pela lei 10.165, de 31 de outubro de 2023. Perda de objeto. Perda de objeto, razão de prejudicabilidade. A gente discutiu isso intensamente, que era o projeto do feijão com arroz, né? Todo mundo há de lembrar disso. Não, havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação, o parecer já acostado nos autos do relator, e o voto em divergência do deputado Luiz Paulo, pela prejudicabilidade do qual eu me filio e já anuncio o meu voto. Voto com a divergência. Deputado Fred Pacheco. Voto com a divergência. Deputado Acelia Jordão. Voto com a divergência. Deputado Carlos Mink. Divergente sempre. Deputado Luiz Paulo, autor do voto. Então, por unanimidade, está prejudicada a matéria, desigrando o deputado Luiz Paulo como relator do vencido. Passo ao item 31 da pauta, que é o PL 09 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que concede insenção do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços no fornecimento de gás natural, as empresas instaladas ou que vierem se instalar no âmbito do estado do Rio de Janeiro, que tenham por objetivo a fabricação de transporte coletivo de passageiros por ônibus movidos a gás natural veicular GNV. Aparecer o deputado doutor Serginho pela constitucionalidade com emendas em discussão para discutir o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, não vou repetir, porque eu vou dar o mesmo voto que dei naquele primeiro projeto, pela inconstitucionalidade, porque está contrariando os princípios da emenda constitucional 132 de 21 de dezembro de 2022, da reforma tributária. Não, havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que votam, eu já anuncio meu voto pela divergência, pela inconstitucionalidade. Deputado Mink. Eu acompanho e quero fazer uma proposta suplementar. Pois não? Assim como eu propus aquela estátua ao deputado Luiz Paulo, eu vou propor que se estabeleça ao deputado Rosenberg uma taxa de 0,5% sobre tudo aquilo que ele determina que o Estado deixe de arrecadar e que fique às suas dispensas o valor de 0,5% sobre o montante que o Tesouro deixará de arrecadar se todas as suas leis fossem aprovadas. Vai incorporar qual fundo essa taxa que a V. Exª está instituindo? Queria ver se fosse para Caxias isso, ele ia fazer igual. Para Caxias. Deputado Fred. Volto com a divergência. Deputado Célia. Volto com a divergência. Deputado Luiz Paulo, autor da divergência, então, proclamo o resultado por unanimidade. O projeto venceu o voto da divergência pela inconstitucionalidade, designando o deputado Luiz Paulo, relator do vencido. O projeto vai a arquivo. Item 33. Item 32. É, tem que desig... Desculpa, retificando aqui, designar o deputado Luiz Paulo, eu designei relator do vencido. Verdade, verdade, verdade. Não é do vencido, é apenas relator. Item 32 da pauta. Senhor presidente, aí eu queria pedir vista. No 32? É, por quê? Porque ele simplesmente, ele não está dando um incentivo fiscal, como diz lá a Constituição, por tempo certo. Ele está querendo que o Estado forneça o gás natural, é como se fosse um subsídio. E aí vai ter questões específicas, se o Estado tem esse gás, LRF, enfim, é um outro enfoque, então eu queria pedir vista. É uma discussão diferente. É a mesma linha, a mesma lógica do que tem virado moda aí da concessão de subsídio total para financiamento do transporte público. uma discussão que hoje, inclusive, há um encontro de secretários estaduais de transporte do Brasil inteiro aqui no Rio de Janeiro. E a Frente Nacional de Prefeitos também está promovendo a discussão. É outra discussão que perpassa a matéria anterior. Então, prudente aí, é pedir de vista ao deputado Luiz Paulo do projeto 32 da pauta. Eu só não cantei, vou cantar para registrar. É o PL 32 da pauta, é o 573 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre subsídio do Poder Executivo quanto ao fornecimento de gás natural veicular às empresas concessionárias de transporte coletivo de passageiros por ônibus intermunicipal no estado do Rio de Janeiro, na forma em que menciona. O deputado Luiz Paulo pediu vista, o projeto está retirado com vista para o deputado Luiz Paulo 33 da pauta, o PL 709 de 23, de autoria do deputado Vinícius Cosolino, que obriga o Poder Executivo à implementação de portaria escolar em todas as unidades da rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado doutor Serginho foi pela constitucionalidade com emendas, mas o deputado Vinícius Cosolino, autor do PL, pediu para retirar de pauta. Então, o projeto foi cantado e retirado de pauta. Obrigado pela lembrança. 34 da pauta, o PL 12,91 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis e Índia Armelal, que concede a isenção do ICMS imposto sobre circulação de mercadorias e serviços nas operações de saída interna de óculos inteligentes de áudio, de inscrição para pessoas com deficiência visual no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade com emendas em discussão para discutir o deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, eu também queria, neste pedivista, porque também ele não cita claramente se é um benefício de tempo certo, porque a emenda constitucional, ela explicita na sua redação claramente que os incentivos têm que ter o prazo definido, etc., etc., que é a data de 2032. Então, eu queria analisar esse... Eu teria que analisar esse particular, porque esse, em especial, ainda tem um outro problema. Nem convênio com o FAES tem. E também não apresenta o estudo de impacto. E nem cola tem. Eu acho que a gente pode entrar para outra linha de argumento. Perfeito. De qualquer maneira, seria pela inconstitucionalidade. Sim, sim, mas com outra linha de argumento. Mas a gente podia, como da outra vez, se o presidente entender o deputado Luiz Paulo também... Votar e vossa excelência... Votar e vossa excelência fica o relator e vota dessa forma, com esse argumento. Porque, na verdade, o dispositivo do voto de vossa excelência vai ser pela inconstitucionalidade. Talvez as razões mudem... Mudem algum elemento ou outro nas razões. Mas o cerne do voto será pela inconstitucionalidade, da qual desde já me filio. Então, se o colegiado autorizar, a gente vota e fica aí autorizado o deputado Luiz Paulo a fazer as alterações nas justificativas do voto. Nesse sentido, encerrada a discussão, em votação, o relatório original e o voto divergente pela inconstitucionalidade da autoria do deputado Luiz Paulo. Eu voto na divergência pela inconstitucionalidade, como vota a deputada Verônica. Voto com a divergência. Deputado Mink. Sempre divergente. Deputado Fred. Com a divergência. Deputada Célia. Com a divergência. Eu também voto na divergência. Nomei o deputado Luiz Paulo, relator. Proclamado o resultado por unanimidade. O projeto foi declarado inconstitucional. 35 da pauta. 35 da pauta é o 1482 de 23, de autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre a criação do curso de formação de aquaviários, moço de convés, CFAQ, MOC, nas unidades de fundação de apoio à escola técnica FAETEC. O parecer do deputado doutor Serginho foi pela constitucionalidade com emendar. Nesse sentido, tem discussão. Aprendi uma profissão hoje que eu não conhecia. Você era moço de convés. Nunca tinha ouvido falar. Então, o projeto é em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Graças ao bloco de projeto e relatoria do deputado Fred Pacheco, é o 36 da pauta. Retirado de pauta foi a pedido de vossa excelência ou do autor, deputado Fred? 36 e 37 da pauta. Dos autores, né? Então, os autores, deputado Munir e deputado Dionísio, pediram a retirada de pauta dos respectivos projetos 36 e 37 da pauta. Passa ao 38. 38 da pauta, é o PL 754 de 23, de autoridade do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o DISC Autismo. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer pela constitucionalidade com emendas, saudando a iniciativa do deputado Luiz Cláudio. Grande projeto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parabenizar aí o deputado Luiz Cláudio pelo projeto. Aliás, fazer aqui um reconhecimento do deputado Luiz Cláudio. É um bom colega do partido do deputado Luiz Paulo. O cara é discreto e gentil. Um bom colega. Apresenta uns projetos interessantes. Além disso, ainda desfila na Padre Miguel. Exatamente. Poderosíssimo na Padre Miguel. E é um bom quarto zagueiro pela esquerda, porque é canhoto. Então, parabéns ao deputado Luiz Cláudio. E só para... Não sei para quem não sabe. Então, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam a pergunta. Só como estão, aprovado o projeto. A palavra aí o deputado Fred. E o deputado Luiz Cláudio é um entusiasta também das questões que envolvem o autismo. Até porque ele tem um filho com autismo. Eu não sabia. Então, ele... Frequentemente, a gente troca muitas ideias sobre o tema, até pela questão hoje da minha presidência na Comissão da Pessoa com Deficiência, ele, como pai atípico, é um conhecedor do assunto e vive as dificuldades, as situações no seu cotidiano. Então, a gente também tem trocado muitas ideias nesse sentido para, cada vez mais, traçar as políticas públicas que ajudem e que deem mais qualidade de vida para essa população. Parabéns, mais uma vez, deputado Luiz Cláudio. Eu confesso que sempre me interessei pela matéria, mas por não ter nenhuma relação profissional ou algum familiar com o transtorno de espectro autista, eu, muitas vezes, até me tolia por parecer, em algum momento, demagogia ou utilitarismo eleitoral da pauta. Mas, depois, quando meu irmão assume o mandato de vereador como neurocirurgião, ele começa a ter uma produção legislativa nesse sentido. e o, então, deputado Márcio Pacheco, V. Exª segue na mesma linha de pessoas com deficiência e tal, motivam a essa construção e, aliás, tem sido muito produtiva nesse sentido. Eu próprio aprovei algumas leis, aquela do estacionamento e outras. E aí reconheço o trabalho de V. Exª e o deputado Luiz Cláudio também participa sempre com V. Exª de todos os debates, das agendas da Comissão da Pessoa com Deficiência, Produtiva, por sinal. Então, parabéns a ambos aí, deputado Fred, deputado Luiz Cláudio. 39 da pauta é o PL 876 de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que institui o programa Ter Atenção da Saúde Bucal para fins de garantir a atenção e cuidados adequados para o tratamento da saúde bucal da pessoa com transtorno do espectro autista, TEA. Institui o programa Ter Atenção da Saúde Bucal para fins de garantir a atenção e cuidados adequados para o tratamento da saúde bucal da pessoa com transtorno do espectro autista, TEA. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer pela constitucionalidade com emendas. Mais uma vez, saudando agora o deputado Márcio Canella. Esse é um assunto muito complexo, saúde bucal, já é difícil o atendimento para as pessoas que não possuem o transtorno. Vocês imaginam, então, a realidade do pai, da mãe e da pessoa com transtorno do espectro autista ser atendido em uma situação que é incômoda. Por si só, já é uma situação incômoda. Então, o preparo, o atendimento, o cuidado, a preparação desses profissionais é fundamental. Por isso, ter um programa que possa, de fato, capacitar cada vez mais os profissionais a esse atendimento é fundamental e eu saúdo o deputado Márcio Canella. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Domingo. Eu queria me dirigir, vossa excelência, ao relator Fred Pacheco, o seguinte. Tem uma lei de minha autoria que é 8206 de 18 que estabelece diretrizes para ações de saúde bucal no estado do Rio de Janeiro. Nós fizemos alguns compras dessa lei. Um, há cerca de 4 anos atrás e o outro ano passado aqui na Carioca com dentistas aqui. E de lá para cá houve uma evolução. O número de órgãos públicos no Grande Rio que fazia atendimento gratuito passou de algo como 18 para algo como em torno de 60 ou 70 locais. A gente continua no cúmplice da lei. A minha sugestão era como esse é saúde bucal para pessoas com transtorno do espectro autista que e para valorizar a lei que já existe que é diretriz de saúde bucal se não seria adequado que esse ponto fosse incorporado nas diretrizes da lei que já existe sobre saúde bucal com um ponto específico que é fundamental e que a lei original obviamente não trata disso desse espectro. Eu acolho a sugestão do deputado domingo que eu acho que a nossa intenção a intenção do deputado Márcio é fazer com que esse público seja atendido e eu acho que a inclusão se faz aí que a gente consiga de fato fazer com que essas pessoas sejam atendidas e todos sejam atendidos pelo programa então eu não vejo nenhum problema acho que daí nesse caso a gente precisa fazer uma pequena modificação alterando a lei ampliando a lei Eu queria dar uma sugestão por favor deputado Carlos Mink e deputado Fred um cirurgião dentista que atende a crianças necessariamente não está preparado para atender o autista é muito mais complexo essa atividade muito mais complexo então tem que ter o devido cuidado já que vai inserir numa lei geral ter um um título específico para isso um artigo específico então se eu fosse o senhor eu retirar de pauta e por isso que é a minha sugestão para estudar essa hipótese porque precisa formar gente para isso como é que você toca essa criança como é que você vai deixar ela mexer enfim não é algo fácil deputado Fred a gente pode retirar de pauta e trabalhar em conjunto vou acatar a sugestão também do deputado é boa do Luiz Paulo é boa porque eu acho que aí precisa ser feito com muito cuidado porque eu acho que o programa é bom e a lei é tão boa quanto ou melhor porque ela de fato ela é em si inclusive então acho que a gente pode trabalhar isso a quatro mãos aí deputado Mink para definir como incluir então eu retiro de pauta presidente e incluo no próximo momento para a gente poder fazer as adequações necessárias perfeito item 40 da pauta retirar de pauta a pedido do relator item 40 da pauta é o PL 881 de 23 de autoridade do deputado Rosenberg que determina a implantação do aplicativo para dispositivos móveis em tempo real para rastreamento de cargas da sua localização desde a sua origem até o local da chegada com o botão de emergência que aconará a autoridade policial e dá outras providências na forma em que menciona o parecer do deputado Guilherme de la Rola pela constitucionalidade com emendas em discussão para discutir deputado Mink a minha dúvida é o seguinte essa esse rastreamento é de cargas cargas transporte cargas em geral me parece que sim sim não, tudo bem porque eu tenho uma lei de rastreamento mas é específico para resíduos resíduos perigosos então realmente é diferente presidente deputado Luiz Paulo eu acho esse projeto isso aqui de uma complexidade a emenda já é complexa porque vejam só o caminhão de carga é privado você vai determinar que o privado tem um dispositivo que ligue com o botão de pânico sabe a maioria das cargas necessariamente não tem origem nem a placa do Rio de Janeiro a grande produção industrial por exemplo mais lembro São Paulo Santa Catarina quer dizer então os daqui vão ter esses custos adicionais os outros as unidades federativas e se me permite custado pelo poder público estadual e a gente está dando dinheiro para o privado eu considero deputado Luiz Paulo não sei se é a linha que a vossa excelência apresenta mas eu faria um voto pela inconstitucionalidade da matéria por N motivos inclusive o principal deles adentrando a nossa invasão de competência e olha que eu sempre defendo a competência do parlamentar estadual mas nesse caso ainda está a questão do seguro o seguro onde tem mais roubo o seguro é mais caro não aponta a fonte de custeio não apresenta impacto financeiro impõe algo ao particular não estabelece regras justamente nessa questão relacionada a outros estados eu vou acompanhar a sua divergência pela inconstitucionalidade para discutir presidente deputado Mink eu no geral acompanho Luiz Paulo e vossa excelência mas deixa eu fazer uma observação tentando salvar de alguma maneira todo caminhão hoje em dia tem o GPS tem o GPS ele está seguindo lá ou seja isso não é custo a mais eles têm todos a questão do roubo de carga é importante não houve uma CPI um projeto que a gente votou sobre roubo de carga ou eu estou viajando aqui na maionese eu tinha a impressão que tinha não tinha deputado Luiz Paulo vossa excelência lembra de alguma coisa sobre isso não teve a CPI não era Marta Rocha vossa excelência não eu não fiz parte não Marta Rocha a minha sugestão deputado Mink na verdade não era um caminhão ele impõe uma implantação de um sistema de dispositivo na carga na carga sem estabelecer critérios tamanho eu acho que seria mais adequado mas aí já seria um projeto completamente diferente é dizer que esses GPS fossem conectados com a polícia aqui para qualquer coisa a polícia saber que houve mas não é esse o projeto então realmente teria que fazer um outro projeto diferente então vou acompanhar vossas observações e sugerir até para o autor se ele quer melhorar a segurança que ele aproveite que todo caminhão já tem um GPS que isso fosse conectado na polícia que nem os alarmes das casas são conectados na polícia isso poderia dar uma informação a mais para prevenir mas é outro projeto então concordo com o vossas presidente eu hoje cedo eu não tenho nem esse hábito mas eu estava assistindo o Bom Dia Rio roubaram o caminhão que veio de Santa Catarina com todas as bolas do campeonato nacional lá em volta redonda você veja a quantidade de de GPS que tinha ali quantas bolas devem caber numa carreta porque as bolas estão vazias a gente está brincando é um problema seríssimo mas não é para resolver com essa simplicidade esse caminhão roubado foi transitando na Dutra Enfim não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer que já está anexado aos autos eu voto pela divergência pela inconstitucionalidade da matéria como vota deputado Mink acompanha deputada Verônica pela divergência deputado Luiz Paulo acompanha deputada Célia acompanha deputado Fred acompanha então o projeto por unanimidade proclamado o resultado vai da inconstitucional vai arquivo e designar a Gabriela e o e o Fernando os relatores relatores do o Fernando não o doutor Fernando fazendo doutorado na nossa querida UERJ eu li no jornal é verdade virou notícia das colunas sobre esse doutorado eu queria fazer um comentário eu não vou poder nem na formatura dele que é uma decisão judicial que me impede de atender vossa excelência tem sido objeto de uma pancadaria grata quer dizer o doutor Fernando faz o doutorado faz o doutorado e o presidente Amorim leva pancada leva pancada e não posso ir lá eu acho que não vai poder nem estar na defesa da tese não posso eu acho que a gente devia fazer um projeto dizendo que os doutorados e mestrados feitos pela assessoria deveriam caber os méritos a eles próprios podendo os deputados acompanhar e prestigiar esses desempenhos você relatou esse pé de vossa excelência então passo ao 41 da pauta 1986 de 23 autoriza o deputado Anderson Moraes que autoriza o poder executivo a instituir o programa abrigo amigo no âmbito do estado do Rio de Janeiro o parecer do deputado Guilherme de Laroli foi pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação seus que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto 42 da pauta o PL 3453 de 20 de autoria do deputado Daniel Librelon que institui a campanha de conscientização sobre a vacinação contra giardíase no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências para aparecer deputada Verônica Lima presidente foi constitucionalidade com emenda suprimindo o artigo 4 porque ele coloca uma dotação orçamentária genérica não aponta então foi constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação seus que aprovam permaneçam como estão aprovado 43 da pauta PL 1414 de 23 de autoria da deputada Zeidan que autoriza a criação de mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher estabelecendo a possibilidade de monitoramento eletrônico e da outras providências para aparecer a deputada Verônica Lima bom aqui nós demos juridicidade com emenda fizemos aqui uma emenda modificativa conseguimos inserir aqui os artigos com novos dispositivos que a deputada Zeidan achava importante e o parecer ficou juridicidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 44 da pauta PL 1957 de 23 de autoria da deputada Élica Takimoto que declara patrimônio histórico cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro o grupo teatral entrou por uma porta GEPUP para aparecer a deputada Verônica Lima aqui foi constitucionalidade com emendas porque ela faz uma menção no artigo 2º onde ela falava de gravame do imóvel então a gente fez a supressão por isso ficou constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 45 da pauta PL 1981 de 23 de autoria da deputada Élica Takimoto que declara patrimônio cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro a revista Ziriguidu nota 10 e da outras providências para aparecer a deputada Verônica Lima aqui de novo foi reproduzido o mesmo erro do anterior só que no parágrafo único do artigo 1º por isso também constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 46 da pauta projeto de lei projeto de lei 2.258 de 23 de autoria do deputado Andrézinho Siciliano que declara patrimônio histórico turístico cultural e gastronômico do estado do Rio de Janeiro o parque natural municipal do Curió localizado em Paracambi RJ aqui foi apareceu a deputada Verônica desculpa presidente aqui foi constitucionalidade com emenda para a gente fazer menção a súmula da CCJ a 2.258 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 47 da pauta PL 2485 de 23 autorita deputada Elika Taquimoto que declara Câmara Municipal de Itaperuna patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputada Verônica Lima bom aqui nós fizemos constitucionalidade com emendas no artigo primeiro corrigindo um erro de redação e no artigo segundo também fazendo menção a súmula dos 2.58 da CCJ em discussão não havendo o que queira discutir 85 desculpa presidente emenda 5 não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 48 da pauta projeto de lei 565 de 23 autorita do deputado Ottoni de Paula Pai que autoriza o poder judiciário a incluir o terapeuta ocupacional nas equipes técnicas de atuação nas varas da infância e da juventude e da outras providências o parecer do deputado Vinícius Cossolino foi pela constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão eu tenho eu vou discutir a matéria eu tenho uma dúvida se isso não seria uma hipótese de transformação em indicação legislativa não na verdade não é indicação legislativa porque eu tenho dúvida de fato se a gente se a gente e queria discutir com vossas excelências isso se de acordo com o que a gente tem discutido se é se é a hipótese da indicação a gente pode fazer indicação não só para o poder executivo mas para o poder judiciário também e como a competência de adotar esta medida será do poder judiciário é uma indicação para o poder judiciário eu acho que é o mais adequado então nesse sentido eu apresentaria um voto divergente pela transformação em indicação legislativa ao judiciário ao judiciário ao poder judiciário e parabenizar o autor que façamos mais façamos mais possamos produzir mais indicações para o poder judiciário inclusive de boas ideias boas práticas então se vossas excelências voto encerrado a discussão eu boto em votação essa hipótese aqui de transformação em indicação e aí quem vota pela transformação em indicação permaneça como está senhores que aprovam aprovado e aí vou me desenhar o relator do vencido então o parecer é pela transformação em indicação na verdade o novo relator porque foi unanimidade e o relator não está presente eu estou me designando um novo relator deputado Mink passou ao 49 da pauta o 12-02-23 autoria do deputado Rosenberg Reis que dispõe sobre a criação de linha de crédito específica através da agência estadual de fomento do Rio de Janeiro AGRIO para pessoas de baixa renda que residam em localidade de área rural no âmbito do estado do Rio de Janeiro na forma em que menciona o parecer do deputado Vinícius Cosolino é pela constitucionalidade com emendas em discussão para discutir deputado Luiz Paulo olha só a AGRIO já tem um fundo específico chamado FEMPO como está aqui proposto de criar uma linha de crédito direto para o cidadão da área rural e a AGRIO ter direito a recursos para tratar do saneamento básico vai ser complicado e dificílimo pelos volumes de documento etc etc a intenção esse projeto tem mérito mas tem que ser uma ação dos municípios em relação a esses produtores rurais de baixa renda para levar o saneamento então eu queria propor a vossa excelência que eu pudesse ter vista por uma reunião para tentar adaptar isso para o FEMPO perfeito nessa coisa do convênio com os municípios perfeito então o projeto com vista ao deputado Luiz Paulo só para complementar Luiz Paulo concordando com a sua observação seguinte quando houve essa questão da SEDAI em vários locais isso foi arrematado por diferentes empresas concessionárias do setor privado em algumas delas há essa obrigação então para ver para não haver reincidência da gente financiar uma coisa que seja obrigação contratual por exemplo de uma concessionária que ao ganhar um determinado lote acaba com filé e com osso ficando com compromisso de avançar então teria que excluir disso aqueles que já há uma obrigação contratual da concessionária boa lembrança deputado Perfeito bem observado deputado Então da vista compartilhada para vossa excelência para incluir essa Já está o deputado Luiz Paulo conhece muito bem esse assunto Perfeito Então projeto retirado com vista para o deputado Luiz Paulo 50 PL 1736 de 23 de autoridade da deputada Verônica Lima que declara como patrimônio cultural material e turístico do estado do Rio de Janeiro o Jardim do Nego em Nova Friburgo e da outras providências o parecido deputado Vinícius Cosolino foi pela constitucionalidade com emenda em discussão não havendo o que queira discutir em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado A gente passa agora aos blocos Na verdade existem dois projetos 51 e 52 sobre inconstitucionalidade sendo que o 51 de autoridade do deputado Marcio Canella foi pedido a retirada de pauta pelo autor então vou cantar o 52 para a gente votar o 52 e a partir daí votar os blocos projeto 52 51 retirar de pauta 52 projeto de lei 1208 de 23 de autoridade do deputado Ottonio de Paula Paik que dispõe sobre anistia dos policiais civis e militares bombeiros militares e agentes penitenciários excluídos dos quadros de suas respectivas instituições o parecer do deputado Vinícius Cosolina pela inconstitucionalidade concluindo pela transformação em indicação legislativa nesse sentido boto em discussão em discussão deputado Luiz Paulo senhor presidente a anistia vai depender do caso porque a exclusão às vezes a exclusão é por justíssima causa cada caso é um caso uma coisa é da anistia para um episódio um coletivo que se insurgiu com uma demanda num determinado episódio outra coisa é o cara que foi excluído porque participou de um latrocínio enfim então essas coisas de anistia genérica eu inclusive votaria pela inconstitucionalidade por essa razão ele está votando pela inconstitucionalidade eu sei mas ele acrescenta concluindo pela indicação eu não concluiria pela indicação porque em vista do que diz o deputado Luiz Paulo é uma coisa muito clara imagina é verdade tem um grupo muito grande que alguns realmente se enquadrem outros não se enquadrem porque fizeram coisas incompatíveis com a profissão então a gente está fazendo uma indicação legislativa pela generalidade então acho que o mais certo seria a inconstitucionalidade ponto em razão da generalidade exatamente em razão da generalidade senhor presidente deixa eu só ler o artigo primeiro olha só o que está escrito no artigo primeiro ficam anistiados para efeito de reintegração os policiais civis e militares os bombeiros militares e os agentes penitenciários excluídos dos quadros de suas respectivas instituições em decorrência de processos administrativos disciplinares punitivos ou inquérito policial militar e consequente processo criminal pode ser uma anistia ampla geral e restrita inconstitucionalidade em que pese a observação de ter sido fruto de decisões judiciais e tal mas caso a caso tem que ser analisado com caso as vezes não há punibilidade no âmbito da justiça mas há punibilidade no âmbito disciplinar militar por exemplo então sou sempre favorável ao servidor ainda mais se tratando de servidor militar mas de forma genérica é difícil então nesse sentido designar designar o deputado Mink relator por conta dessa alteração incluindo inclusive a retirada aqui da transformação pela inconstitucionalidade simples exatamente inconstitucionalidade simples então em votação o parecer do novo relator designado deputado Mink pela inconstitucionalidade os que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade vai arquivo passo então ao bloco na verdade o bloco é do 53 ao 59 da pauta há pedido de vista do 57 58 e 59 pedido de vista meu porque conversei com os relatores respectivos e há modificações que podem ser feitas de modo a salvar os projetos então retirei de pauta o 57 o 58 e o 59 para a gente discutir com os relatores então a gente vota em bloco se for aprovado aqui no colegiado os senhores que aprovam a votação em bloco do item 53 ao 56 da pauta retirados de pauta o 57 58 e 59 os senhores que aprovam a votação em bloco por meio da turma como estão aprovados então a votação em bloco dos projetos mencionados cujos pareceres versam sobre a inconstitucionalidade em discussão desculpa pela anexação pela anexação em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores que aprovam a permaneção como estão aprovada os pareceres aprovados os pareceres pela anexação e o último projeto da pauta é o 60 que é um projeto de parecer sobre prejudicabilidade então o 60 da pauta é justamente o projeto de lei número 2659 de 20 de autoria do deputado Daniel Librelon que dispõe sobre a responsabilidade e a obrigatoriedade de investigação imediata de pessoas desaparecidas o parecer do deputado Guilherme de Larola é pela prejudicabilidade em razão da lei 7.860 de 15 de janeiro de 2018 bem como da lei 3.614 de 18 de julho de 2001 e também da lei 5.569 de 30 de outubro de 2009 são as razões de prejudicabilidade em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam aparecer pela prejudicabilidade permaneceu como estão aprovado está prejudicada a matéria bem a gente tinha uma sessão extraordinária que são os projetos alusivos ao dia do desportivo a gente tem feito as extraordinárias temáticas face ao avançar da hora não vai dar para fazer mas essa pauta foi construída com o pedido de vários autores que pediram para incluir projetos sobre o tema e aí até em respeito aos colegas acho pertinente que a gente volte na próxima semana e eventualmente até inicie por ela para que possa votar com a celeridade e possa falar para o seu público que votou aprovou discutiu deputado Mink não uma questão que eu tinha levantado a assessoria do deputado Fred Pacheco me mencionou a questão da saúde bucal num determinado artigo já faz menção a lei nossa antiga então dessa maneira eu retiro a observação e passo a concordar com o relatório qual é o item da pauta? Presidente só uma questão em relação a pauta extraordinária que a gente não conseguiu avançar só para eu entender a sugestão de vossa excelência é que essa pauta extraordinária retorne na próxima quarta como extraordinária ou? não como extraordinária mesmo porque ela está compilada só na temática de esporte mas a gente inicia os trabalhos por ela inicia pela extraordinária ela é curtinha e depois a gente adentra na ordinária fazer uma ordinária mais curta então vou chamar os trabalhos a ordem antes de encerrar a sessão para cantar de novo o projeto 39 mencionado pelo deputado Mink projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco de autoria do deputado Marcio Canella o projeto de lei 676 de 23 autoria do deputado Marcio Canella que institui o programa de Té Atenção da Saúde Bucal para fim de garantir a atenção de cuidados adequados para o tratamento da saúde bucal da pessoa com transtorno do espectro autista Téia institui o programa Té Atenção da Saúde Bucal para fim de garantir a atenção e cuidados adequados para o tratamento da saúde bucal da pessoa com transtorno do espectro autista Téia na verdade acho que está repetido isso aqui na emenda está repetido é correção redacional da emenda assessoria do deputado Canella está dizendo que no sistema está correto mas de qualquer forma a gente fica atento a corrigir a emenda e aí fica o parecer do constitucionalidade com emendas então o parecer do deputado Fred pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado o item 39 da pauta pedi o registro aí da secretaria bem obrigado a todos pela presença retomar com vigor aí os trabalhos está aqui a lembrancinha mais um brownizinho da CCJ parabéns lembrancinha para adoçar os trabalhos do ano obrigado pela presença até a próxima quarta-feira na mesmo horário vem com Deus está encerrada a sessão 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 a sessão